Parece que estou sentado, mas estou agrada por ti Parece que estou sentado, mas estou agrada por ti Parece que estou sentado, mas estou agrada por ti Parece que estou sentado, mas estou agrada por ti Se eu não me engano, se eu não me engano Se eu não me engano, se eu não me engano Se eu não me engano, se eu não me engano Transcrição e Legendas por Quintena Coelho